Hoje eu vou te ensinar a fazer bolinho de arroz Mas não é qualquer bolinho não, bicho É o meu bolinho E quem já comeu o meu bolinho de arroz Sabe que é o melhor que tem Tem pra ninguém, não Todo mundo se apaixona Vem comigo aprender que é facinho demais Tchau 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 Tchau